E aqui meus amigos, estamos chegando aqui na Fera dos Porcos da cidade de Iapina Que o pessoal negocia aqui, os porcos são a maioria do pessoal que vem do Mucampo Vender os porquinhos aqui Estou vendo ali aqui no canto tem os porcos do Seu Antônio Seu Antônio está lá na frente, ficou lá Tem um moço aqui que vende galinha aqui do lado Já tem uma senhora ali pegando um capote ali, ó É que você tem já negociando um capote ali Olha aí Gente, mostrando aqui aos poucos aqui A Feira dos Porcos aqui na cidade de Iapina Tem que ter cuidado aqui no meio da rua aqui Porque isso é movimentado aqui Rapaz, abre no pé do muralho vendendo os porquinhos, ó Pessoal negociando esse porco ali Rapaz, já estamos pra aposta ali Mas o dono não quis vender, não Pessoal negociando esse porco aqui na cidade de Iapina E aí é de oitenta, bichinho É de oitenta aí Aí Seu Antônio está aí, pessoal Seu Antônio está aqui lá do Mucampo, né Aí de setenta a oitenta reais os porquinhos tem aí, ó Pois é E aí estou vendo os sete ali, tem um maiô ali, né Aí é tudo macho, é seu? É, tudo, só tem uma feminha Tudo macho, só tem uma feminha De repente dá certo negociar um com ele aí Estamos na Feira dos Porcos aqui E aí o pessoal tem que se for Seu Antônio Dica aí que minha rotina para você chegar aqui na Feira E você começa que horas se arrumar para vir para cá Eu me acordo três horas Três da manhã Aí começa a amarra os porcos, arreda, lava E amarra o bichinho Três da manhã Três da manhã Aí para chegar aqui seis horas Para chegar seis horas, seis e vinte Esse aqui Oitenta reais E oitenta reais Aí seu Antônio está pedindo Aí seu Antônio pediu oitenta no porco, né Olha aí, pessoal O galo está cantando ali É um galo grande, viu Tá aí O moço comprou aí Comprou onze Já está pagando cinquenta reais Do seu Antônio, mas ele não quer, né Seu Antônio está aí Com um bocado de bacurinha pequeno aí Aí o moço botou umas cinquenta Já comprou um carro E o moço está tido carro vermelho ali E o galo está danado cantando ali No chiqueiro do moço ali Ele não, não canta ali onde ele está vendendo E a feira aqui está movimentada, pessoal Muita gente, né E o movimento até é bom E aí, pessoal, a feira está boa Só o perigo aqui é esses carros Que passam quase em cima do povo aí Se passar meio devagarinho Passa um ligeiro O outro sai da esquina Vem de capote Vem de galinha Galo E seu Antônio está lá Nibuciando os porquinhos dele E aqui do lado o rapaz também E a feira até é boa, viu Eu penso na feira boa, viu Daqui para 11 horas o pessoal Vem de expor tudinho E a feira dos porcos continua, pessoal Naquele canto é mais animado Porque ali tem galinha, né Tem galinha, tem capote, tem porco Sempre aparece uma pessoa Dá uma moto logo para negociar o porco Um galho, uma galinha, né Está finalizando aqui, pessoal Essa feira aí bonita aí para vocês Aqui é uma rua movimentada E passa a gente E sempre estão negociando aí Um porquinho aí Seu Antônio está com os porquinhos pequenos Vendendo lá e pedindo a 80 reais Rapaz, se você comprar tudo a 50 Ele tem que vender Daqui a pouco, de repente A gente bota uma proposta aí Em dois aí, né Esse senhor ali A vontade dele Porque ele vende galinha também, ó Finalizo aí Agradecendo a todos Que estão acompanhando o canal Muito obrigado Até o próximo vídeo Se Deus quiser